A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Vamos louvar a Deus com o hino. E que o Espírito Santo de Deus venha falar fortemente contigo. Veja, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, deixar seu joinha e seu comentário que é muito importante. Deus te abençoe grandemente. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, Quando o céu está de bronze e parece que é o furo, Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, Quando as horas do relógio se demoram a passar, Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Aleluia! Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Ai Deus te diz Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então decebe o abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Deus ele cuida de você A paz do Senhor Jesus